Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência, foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito mais que ontem Caralho, dois meses atrás eu nem usava em mude Parado, me deita ao seu lado Ai, eu quero ver todo mundo nessa corrente Vem, vem E se você ameaça a cultura, quando eu ameaça a cultura, grita hiper Hiper, hiper, hiper Se a cultura igual odeia as viaduras, grita hiper Hiper, hiper, hiper Oh, 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 oh 3, 2, 1 Muro real Prenos, eu te considero sempre o melhor Por isso mesmo que eu te chamei, mas infelizmente Cê caiu no B.O. de M.O. P.O. Eu tô aqui pra rimar, não pra te apontar o dedo Seja estudante, só seja o Saúl No time que eu te ver, o oponente tem medo Cê compreende ou não? Igual o medo que eu vi no olhar Na verdade, meu parceiro, eu sou como um muro Barreira, cê não vai passar Eu sou como oracundo, guardo um tabernáculo Pra mim, você não é um oponente, eu pulo É apenas obstáculo O som que eu peço, por isso agora Você vai fechar a tua matraca Tua parte nas músicas é tão chato, que eu pulo e chamo de catraca Você consegue entender essa porra Por isso agora é ringa E hoje você vai pro Jituguri na batalha como o forte dos gordinha Toma! Então, cê tá pulando a catraca Tenho certeza que essa sua rima que foi fraca Cê não entendeu que eu rima beça O flow Emily Rose Seu pescoço vira catraca reversa Aê! E segue a sua pessoa Cê sabe, mano, que eu não vinho à toa Falou até do time, eu sou astuto Já tiramos o capitão e o bobo da torta É a hora do substituto Cê sabe que ia falar de bobo da corte Dou um corte nesse bobo, sabe mano? Agora na sessão De vermelho não é ketchup Chup, mas você não é outra fita, só que de rima você não move um grão. Aí, pra mirar, vocês ouviram a rima, primeiro round, certo? Por ordem de rima. Muito barulho, quem gostou das rimas do Guri? Donizete. Vamos puxar de novo. Muito barulho aí pra quem gostou das rimas do Donizete, certo? Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Breno? É isso. Porra, vamos votar, família, de verdade, aquilo que a gente combinou, voto alto e pau só. Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Donizete. Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Breno? Para evidente, Donizete pro Guri, um a zero, tudo que vai! Volta! Esse é pra quando tá perto do Tchulá, na seco? Esse é pra quando tá perto dele. É quase. E aí, esse é pra quem tá perto do Tchulá, na seco? E aí, esse é pra quem tá perto do Tchulá. Uno! E aí, três! Três! Uno! Escolho a hora, na que eu posso cronometrar? Mas sabe, truta, que eu já vim pra te amassar. Cê vai ter que entender que tudo que eu faço é uma construção suficiente pra vir te dar o amasso. Guri, você é até do bonde dos Raul. Gostei desse seu bonde, mas sabe que aqui eu já pego. Ideologias na qual eu não nego. Você tô em dois nomes, hoje é assassinato dos alter-egos. Uou! Que marca é boa, coisas que cê não pode prender. Eu faço no caminho, eu chego de fininho. É o bonde dos Raul Gil, pega o banquinho e vaza de mansinho. Uou! Infelizmente com essa cê não vai pro céu. No máximo cê desce pro inferno de rapel. Se erra o Gil, pro Brenos não te deu chapéu. Apenas vou ver, cê quer falar de alter-ego. Mas agora rima trago, te entregue e seu falto. Você não entendeu que eu tô cavando asfalto? Eu tenho alter-ego, os Brenos tem só ego alto. Por isso que cê vai apanhar. Por isso que entrou agora no B.O. Emily Wolde, cê acorda, 3h33, me liga e pede pra fazer um parque. Muito poder, rima melhor, maior. Só se fode, por isso agora. É um alienado, um arrombado, que teve postura de atrasado. Emily Rose, na tua mão sou o arame farpado. Oh, não dá, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Breno só faz muito barulho. Oh, diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do guri. Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do guri, 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 quem gostou das rimas do guri. Obrigado.